Oi, meus amores! Voltamos agora com porta de papel de matemática, certo? Então, vocês peguem aí porta de papel de matemática. Deu tempo, foi? Então, uma lanchinha, banheiro, uma água, pronto. Ótimo, vamos lá. Abra aí na página 99, tá vendo? 99. Não, o que tem aí? Aí você vai colocar lá em cima. Classe. Que dia é hoje? 9 de outubro de 2020. Certo? Aí tem assim, ó. Veja no quadro abaixo o tempo que alguns materiais demoram para se decompor na natureza. Lembra quando a gente estava trabalhando ciência sobre o lixo? Que a gente viu aquela tabela dos materiais que demorou muito tempo para se decompor. Que quando a gente bota esses materiais na natureza, a poluição é enorme e a gente prejudica muito o ambiente. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Reciclar, separar o lixo. Para que o nosso meio ambiente não fique tão poluído como ele está ultimamente. Então, assim, o que a gente puder fazer para evitar a poluição do meio ambiente, é sempre bom a gente fazer, né? Então, se a gente pode fazer a nossa parte, não é porque o coleguinha não fez, não é porque o vizinho não fez, que a gente não vai fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um vai se preocupando. Não importa. Ah, se alguém disser, ah, você é muito bobo, porque você está fazendo isso. Não, nem ligue. Sabe por quê? Porque você está fazendo o que é certo. E a gente deve fazer sempre o que é certo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mas a gente faz a nossa parte. O que importa é isso, tá? Aí tem assim, material reciclado. Materiais e tempo de decomposição. Que aqui também tem uma tabela. Chiclete. Aquela chicletezinha que você... Não é? Mas liga. Pronto. Sabe quanto tempo ele demora no meio ambiente? Cinco anos. Está vendo aqui? Lata de alumínio. Mais de cem anos para se decopor. Quando joga no chão, no lixo, na natureza, no meio ambiente, passa um tempão, porque é chuva, sol. Depois, muitos anos, cem anos que ela vai... Perdão, mil anos é que ela vai se decopor. Uma simples lata de alumínio. Sei quanto tempo fica no nosso. Mil anos. É muito tempo. Mais de mil anos, tá? Aí vem aqui, ó. Sabe aquele lancinho de papel? Guarda na árvore que você joga na rua? Três meses para se decompor. Imagine todo mundo jogando. Sabe aquela pilha? Controle remoto do carrinho, do relógio. Até 500 anos para se decompor. Está vendo aqui? Sabe aquele saquinho plástico? Tipo, tem que ter um bombom, que a gente vai no supermercado, joga no meio ambiente. Sabe quanto tempo? Mais de 100 anos. Sabe aquele recipiente plástico? Aqueles que está pauazinho, pote de sorvete? De 50 a 80 anos. Sabe o saco de papel? Aquelas embalagens de papel, de presente que vem? Ó, um mês. Para se decompor. Sabe o copo? Saco, copo de plástico? De 200 a 450 anos. Gente, isso é muito tempo. Não é? Muito tempo na natureza, muito tempo prejudicando o meio ambiente. Então, se a gente vai fazer a nossa parte, não importa se o vizinho, se o amigo, se disse que... Ah, você está muito bom. Você não vai mudar o mundo, mas você sozinha, não. Mas você faz, as pessoas vão seguindo o seu exemplo e daqui a pouco o mundo todo está ajudando o nosso planeta. Que é isso que ele está precisando. E ajuda, não é? Que todo mundo colabore. Jogue o lixo no lugar certo. Não jogue lixo na rua. Separe seu lixo, não é? De você já separando os lixos orgânicos, já tem uma grande importância. Quando for botar, separar o lixo, não bota o lixo orgânico. O resto de comida, casca de verdura e de frutas, junto com os outros. Já você já está ajudando os catadores, certo? Aí tem assim, ó. Qual dos materiais acima demora mais tempo para se decompor? Olha aqui na tabela em cima. Olha aqui na tabela em cima. Olha bem. Qual? Qual é a lata de alumínio? Porque ela demora quantos anos? Mais de mil anos. Então, você vai botar, ó. Lata. A lata. De alumínio. Que ainda vai botar o tempo, tá? Mais de mil anos. Então, você vai escrever aqui, ó. Na primeira linha. Qual dos materiais acima demora menos tempo para se decompor? Olha aqui na sua tabela. O que demora menos tempo, ó. Maior tempo foi a lata de alumínio, certo? Que é mais de mil anos. Agora, o que demora menos tempo para se decompor? Saco de papel. Por que ele demora quanto? Só um mês. Mas, mesmo assim, porque ele dura só um mês, eu vou colocar ele no meio ambiente? Não, eu vou jogar ele no lugar correto. Você e sua família colaboram com a natureza separando os papéis, plástico, vídeo e latas para serem reciclados? Vocês, ajuda. Aqui no condomínio, eles não tinham colocado ainda aquelas lixeiras de coleta seletiva. Essas aqui. Mas aí, aí os moradores se reuniram com os cintos. E aí, agora, eles decidiram botar lata de coleta. Aqui em casa, a gente faz assim. Eu separo o lixo orgânico. Ah, eu separo. Mas os outros botaram a misturada. Papel. Não vou dizer para vocês. Então, às vezes, eu estava sem tempo. Eu jogava papel com plástico. Aquelas embalagens que vem com a anteiga, que é plástico. Eu colocava... Aí, agora, eles fizeram isso. Então, na lixeira lá embaixo, já tem uns depósitos para a gente separar. E ficou bem melhor agora. Porque agora, cada um já bota seu lixo no lugar certo. E já está ajudando quem? Os catadores. Então, aqui eu só separava o orgânico. Minha filha é que separa tudo. Minha filha bota tudo separadinho. Mas eu, quando estava com pressa, eu só separava o orgânico. Aí, agora, com essa caixa de coleta lá embaixo, todo mundo está seguindo. Então, cada um está botando seu lixo no lugar certo. Então, assim, veio uma atitude que está mudando um condomínio todo. E era isso que a gente estava precisando. Porque na lixeira lá embaixo, quando a gente agarrava, estava tudo um mútuo de lixo com as pessoas. Quando vão jogar, jogam de qualquer jeito. Mesmo fechado, mas mesmo assim. Aí, agora, eles separaram tudo organizado. E ficou bem melhor. E agora, todo mundo está colaborando com essa coleta. Aí, quando é todo... A gente separa o lixo, né? Aí, quando o carro passa, aí já tem aqueles que eles já levam o lixo separado. Está bem legal agora. Então, essa é pessoal, é de acordo com a sua família, tá? Essa é a questão aqui, a terceira linha, tá? É bem pessoal. Se você diz sim, se você ajuda, separa, você bota sim. Se não, você bota não. É a sua resposta. A questão 17 é assim, ó. Na sua escola, há sexo de reciclagem de resíduos? Na nossa escola tem? Você já viu? Sim ou não? Quantos e quais são os tipos de reciclagem sugerido? Ó, eu tenho aqui, ó. As coletas. Tá vendo? As caixas de coleta. E tem assim. Lixo comum. Vidro, metal, plástico e papel. Eles botaram o cinza aqui para lixo comum. Mas, geralmente, o cinza, a gente coloca bateria, pilha de celular, essas coisas. Pilhas, bateria de celular, bateria de... Aquelas pilhas de brinquedo que a gente tem, a gente coloca no cinza. Eles aqui botaram como lixo comum, então vai ficar valendo, tá? Então, vamos lá. Aí tem aqui embaixo, que é a questão. Aqui embaixo, ó, você vai colocar. Certo? Aí você vai botar lixo comum. E vocês viram aqui que ele não colocou lixo orgânico, né? Que é só o resto da comida. Depois, vê o quê? O verde é o quê? Se eu fosse começar do jeito que está, seria assim, ó. Metal, que é amarela. Não é? A latinha amarela é metal. Depois, ele botou vidro. Porque eu estou começando de cá para cá, tá? Eu não estou começando de cá para lá. Vamos lá. Vidro. Depois, ele colocou papel. A vermelha para quê? Plástico. Muito bem. E vou botar lixo comum aqui. Que ele usou a lixeirinha tinta, tá? Pronto. Botou classe. Olhou a tabela para responder aqui. Então, está bem fácil esse, certo? E tem duas aí que é bem pessoal. Terminamos. Quando você terminar, você vira, tá? Que nós vamos para a página 100. Chegamos numa centina. Olha, número 100 aqui, ó. Vamos lá. Classe e a data. Posso apagar essa? Pausa aí. Deixa eu só pegar o papel aqui. Apagar, tá? Pausa aí. Pausou? 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 E agora você vai para essa página. Tem que ter assim, ó. Observe o calendário de outubro de 2016. Se estamos em 2020, já se passaram quantos anos? Ó, 2017, 2018, 2019, 2020. Quatro anos. Então, isso foi há quatro anos atrás, tá? Passado. Marcelo fez aniversário no dia 23 de outubro. Em que dia da semana cai o aniversário de Marcelo do ano 2016? Em 2016, tá? No dia 23. Procura aí o dia 23. Nesse calendário aí. Procura. Achou? Pronto. 23 de outubro. Qual foi o dia da semana? Olha aqui em cima, ó. D de domingo, S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, S de sexta e S de sábado. Qual foi o dia? Domingo. Então, você ainda lê, ó, que foi um domingo. Caiu no domingo, dia 23 de outubro. Você viu? Aqui, ó. 23, certo? Aí tem assim, ó. Ana, irmã de Marcelo, faz aniversário quatro dias depois dele. Em que dia do mês e da semana caiu o aniversário? Vamos lá. De Ana no ano de 2016. Vou ler de novo. Ana é irmã de Marcelo e ela faz aniversário quatro dias depois dele. Dia 23 foi o dele. Quatro dias depois, qual dia será? Em que dia, em que dia do mês e da semana caiu o aniversário de Ana no ano de 2016? Caiu, perdão. Porque já passou, né? Aqui tá caiu, mas é caiu, tá? Então, vamos lá. Se ele, ó, ele fez o dia 23, aí eu vou passar quatro dias. Um, dois, três, quatro. Então, qual foi o dia? 27. Então, foi dia 27. Qual é o dia da semana, dia 27? Olha aqui, vai lá. Segundo o quê? Então, é quinta-feira. Então, o aniversário de Marcelo foi no domingo e o dela é na quinta-feira. Certo? Vou para a questão 19. A questão 19 tem assim, ó. Agora, observe o calendário de setembro de 2016. Aqui, ó. Setembro de 2016, tá vendo? Quantos dias tem o mês de setembro? Quantos dias? Trinta. O mês de outubro, trinta e um. Então, setembro, trinta. Vamos lá. Então, você vai dutar. Trinta. Dias. Aqui, tá? Vamos lá. O primeiro do dia mês. O primeiro dia do mês cai em que dia da semana? E o último? O primeiro dia do mês, qual é? Dia 1. Então, eu vou ver dia 1. Dia 1 caiu em que dia? Numa quinta-feira. E o último? Dia 30. Que caiu em que dia? Numa sexta-feira. Então, quinta-feira. Vou botar primeiro dia, tá? Tá? Foi uma quinta-feira. Último dia. Foi dia... Foi uma sexta-feira. Foi dia 30. Sexta-feira. O primeiro foi a quinta. E o último foi a sexta, tá? Do mês de outubro. Em relação ao ano de 2016, tá? Que a gente tá falando. Quantos sábados tem o mês de setembro em 2016? Você vai pintar só os sábados? Então, eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai pintar esses quatro dias aqui de azul. Então, você vai pintar de azul. Vou colocar aqui. O dia 3, dia 10, dia 17 e dia 24. Você vai pintar de azul. Pintou? Então... Quantas quarta-feira tem o mês de setembro? Pinte de amarelo. Vamos ver as quarta-feira? Quarta-feira, ó. 1, 2, 3, 4. Ah! Aqui, ó. Dia 7 de setembro. Tá em vermelho, tá vendo? Ela tá diferenciada. Por quê? Porque 7 de setembro é um feriado. Feriado nacional. Descoberto, né? Independência do Brasil. Quando o Brasil ficou livre de Portugal. Independência do Portugal. Então, ó. Você vai pintar aqui de amarelo. 7, 14, 21 e 28. Aí, ó. Esse aqui, azul. E amarelo. Você vai pintar... 7, 14, 21 e 28. De amarelo, tá? E 3, 10, 17, 24. De azul. Então... Nós vimos que o relógio é um instrumento que serve para medir o quê? O tempo. As horas. E é muito importante no nosso dia a dia, não é? Usamos ele direto, certo? Aí, na página 101. Vai ter um relógio. Ó. Só que esse relógio... Ele tá faltando alguns números. Está faltando os ponteiros, tá? Posso apagar aqui? Pausa aí. Pausou? Enquanto você pausa, eu vou pegar aqui pra pé. Calentar, certo? Vou apagar. Pautou aí. Apaguei. Agora, nós vamos para a medida de tempo. Vimos o calendário. Porque o calendário também é um instrumento que a gente usa para medir o tempo, não é isso? Aí, no calendário, a gente vê dia da semana, data do mês, né? Isso. O mês que estamos, os feriados. Tudo isso a gente vê no calendário. Não é verdade? Aí, agora, tem assim, ó. Aqui, você ainda continua buscando o dado, tá? O dado é o clássico. Você escolhe. Tem assim, ó. Escreva nesse relógio os números que estão faltando. Eu tenho um relógio aí. E ele tem o número 12. Um. Aí vai ter um. Um. Vai ter quatro. Um. Perdão. Um. Um. E um. Vai ter oito. Nove. Tá faltando. E onze. Só que aí não tá a bolinha, não. Tá quadradinhas, tá? Eu tenho a bolinha aqui só para você saber que aqui é o que estão faltando. Então, aonde tem esses aqui, eu vou colocar o número. Ele também tá sem o ponteiro. Certo? Então, ele tá dizendo aqui. Quais são os números que estão faltando? Ó. Doze. Uma hora. Duas horas. Três horas. Deixa eu botar com outra cor, para destacar. Né? Porque eu tenho que destacar. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro eu já tenho. Então, aqui é cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui seria dez. Completei o relógio, né? Então, eu tenho aqui um relógio. Ele tem. Do um ao doze. Um dia tem vinte e quatro horas. Um minuto tem quanto? Um minuto. Ele é igual a sessenta. Sessenta segundos. Certo? Uma hora. É igual a quanto? Sessenta minutos. E o dia? Que é igual a vinte e quatro horas. Certo? Até aí tudo bem, né? Eu tenho o ponteiro grande. Indica o quê? Os minutos. E o ponteiro pequeno? As horas. O terceiro ponteiro bem rápido. Os segundos. Aí ele tá perguntando assim, ó. Escreva nesse relógio os números que estão faltando. Agora, desenhe os ponteiros com a hora em que você entra na escola. Qual é a hora que você entra na escola? Quando você tá indo pra escola? Você está indo de que horas? O ponteiro grande vai ficar aonde? No doze. E o pequeno? O pequeno vai ficar no um. Porque você estuda em uma hora. Entra na escola de uma hora. E você estuda no período da tarde. Aí aqui, ó. Uma hora. Deixa eu colocar aqui. Da tarde, vai ser, ó. Treze horas. Porque eu estou no período da tarde. O período da manhã é quando o sol nasce. Cinco horas da manhã. Aí já começa, né? Quatro horas da manhã. Já começa. Aí o sol vai nascendo até meio-dia. É o período da manhã. O período da tarde vai de doze e meia. Passou doze e meia. Até seis horas. Cinco horas, por aí. Quando eu só passei ponto. Cinco horas. Cinco, cinco e meia. Aí seis horas já é noite. Então aqui eu tenho uma hora da tarde, que é igual a treze. Quatorze. É igual a duas horas. Quinze. É igual a três horas. Dezesseis. Isso é no período da tarde, tá? É igual a quatro horas. Dezessete. É igual a cinco horas. Tá vendo? Dezoito. É igual a seis horas. Deixa eu fazer tempo que você entende isso. Sete. Ó, se seis é dezoito, então sete será o quê? Dezenove horas. E oito? Oito será vinte horas. Período da tarde e da noite, tá? Aqui. Nove será vinte e uma hora. Dez. Vinte e duas horas. Doze, vinte e quatro horas. Ou seja, meia-noite. Meio-dia de manhã. Meia-noite, no período da noite. Aí começa uma da madrugada, duas da madrugada, três da madrugada, quatro da madrugada, cinco da madrugada. Cinco da manhã já. Às seis da manhã, sete da manhã. Entenderam isso aqui? Mas a gente vai aprender isso direto, tá? A gente vai aprender isso direto, só para vocês terem uma noção. Então, nós entramos lá. Você entra na escola, que hora? Uma hora. Treze horas. Porque você estuda no período da tarde. Se você estudasse no período da manhã, seria o quê? Sete horas. Certo? Vamos lá. Observe o relógio. Que horas cada relógio desse está marcando? Olha bem aí. O primeiro relógio, o ponteiro pequeno, está no doze. E o ponteiro grande... Perdão, o ponteiro grande está no doze. E o ponteiro pequeno está no treze. Que horas ele está marcando aí? Doze. O ponteiro doze. Vamos lá. Vamos dizer que fosse esse relógio aqui. Deixa eu tirar. O doze está aí e o pequeno está aqui. Seria que horas? Três horas. Então, você repita embaixo dele. Três horas. Como ele está pedindo aqui, por extensa, você pode assim. Três horas. Com a palavra horas. Certo? Aí, o ponteiro agora está no doze. Mas o pequeno, ele está apontando para o sexto. Que horas são? Três horas. É nesse aqui, ó. Está vendo? O que a gente está fazendo agora. Eu estou usando o mesmo relógio. Aí, agora, o ponteiro grande está no doze. Mas o pequeno, ele está apontando para o oito. Que horas são? Oito horas. Então, tem o primeiro relógio, o segundo e o terceiro, tá? E a desenho aqui para ficar mais fácil, certo? Mas aqui, em relação ao primeiro. Tudo bem aí? Bem fácil essa, não foi? Foi moleque. Posso pausar? Pausa aí. E vai apagar para a gente ir para a última página de hoje. Posso? Posso? Pausou? E agora, eu tenho assim. É a página 102, que é a última de hoje, tá? Está assim. No nosso dia a dia, temos horário para tudo. Compete o espaço em branco, de acordo com o horário em que você faz as atividades a seguir. Essa é pessoal, tá? É o seu horário. Vem. De manhã, que hora você acorda? Seis, sete, oito, nove, dez. Se fosse comigo, ia ser quatro da madrugada. Todos os dias, eu acordo às quatro da madrugada. Mas ainda é madrugada, né? Ou quatro da manhã, tá? Vamos lá. Aí você colocou aqui. Mas é pessoal. Aí você pode botar... Aqui vai estar nos números, tá? Agora, que horas você toma café da manhã? Se fosse no meu caso, pela manhã eu não como muito. Eu não sou muito de comer. Mas aí, geralmente, eu tomo um cafezinho lá para as nove horas. Como esses dias estão sendo... É porque, geralmente, eu pego o horário que eu estou no intervalo, quando eu estou trabalhando, né? Mas como agora eu estou trabalhando em casa, aí quando eu estou com uma aula vaga, alguma coisa assim, aí quando for umas nove, nove e meia, eu tomo um cafezinho. De manhã, quando eu acordo, eu já tomo um goleão de café, tá? Porque eu sou viciada em café. Mas quando é assim, para comer alguma coisa, é só depois das nove. Porque se eu comer antes, eu fico enjoada. Aí, quando é nove, nove e meia, eu vou tomar um cafezinho, ou como uma fruta, ou como uma tapioca, o que quiser. Certo? Aí, que horas você vai à escola? Que horas você estuda? Então, você vai estar aqui. Treze horas ou uma hora, tá? Que horas você faz as lições? Quando você chega da escola, que horas você faz as lições? Aí, você vai colocar aqui. Você faz as lições no mesmo dia, à noite, ou você faz pela manhã, no outro dia? Então, você coloca, tá? Um horário. E você dorme a que horas? No meu caso, nove horas. Nove, nove e cinco, no máximo. No final de semana, eu ainda chego até as... Acho que nove e meia, por aí. Mas, geralmente, todos os dias, eu durmo às nove. Porque, como eu acordo muito cedo, se eu dormir mais tarde, eu vou acordar cedo do mesmo jeito. Aí, eu fico... Não fica muito legal, né? Quando a gente tá com sono. Então, eu durmo às nove e acordo às quatro da manhã. Pronto. Essa aí, você fez. Fechou o seu livro. E aí, você vai fazer o quê? Terminamos porta de papel. Fizemos nossa tarefinha. Que importa de papel hoje? A gente trabalhou o quê? Calendário. Que o calendário serve pra quê? Marcar o tempo. É o instrumento que marca tempo, tá? A gente vê datas comemorativas, vê meses do ano, vê o ano que nós estamos, vê os dias da semana. Não é isso? A gente vê tudo no calendário. Trabalhamos o relógio, que é outro instrumento que serve o quê? É para medir o tempo. E aí, é. Tudo tem a sua hora, não é? Hora de comer, hora de brincar, hora de estudar, hora de tudo. Não é isso? Aí, depois, a gente vê o quê? A reciclagem. A importância da reciclagem, não vimos? Que para você exigir... Ah, você diz, ah, é os governantes que não fazem isso, não é? A gente sempre escuta as pessoas dizer. Mas nós também temos que fazer nessa parte. Porque muitas pessoas jogam lixo aonde? Na rua. E aí, depois, ficam comprando dos governantes. Tudo bem, eles têm que fazer, sim. Têm que manter a limpeza da rua, da cidade, tudo bem. Mas a gente, como cidadão, a gente tem a obrigação de fazer a nossa parte. Ah, mas ninguém está vendo, eu vou jogar esse lixinho aqui no chão. Pode. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Você sabe que é errado. Então, se você está vendo e sabe que é errado, você vai fazer? Olha, faça o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque não importa se as pessoas estão vendo. O que importa é a sua consciência, não é? Eu sou assim, quando eu faço uma coisa errada, eu digo, poxa vida. Não deveria ter feito. E aí, eu fico aqui pensando. Até eu consertar aquilo que eu fiz, eu não sossego. Parece que tem alguma coisa me agoniando e eu tenho que fazer o correto. Então, eu procuro sempre fazer o quê? Mesmo quando ninguém está vendo, eu procuro fazer o certo. Para que ninguém depois diga assim. Ah, mas você faz. Você fala, mas você não faz. Não adianta nada você dizer. Ah, eu faço isso, faço aquilo, né? E quando você está sozinha, você não faz nada daquilo. Então, você só estava falando por falar. Então, isso não é legal, tá? Então, se não é correto eu jogar o lixo no chão, eu não jogo. Ah, pode não ter ninguém vendo, mas eu sei que não é correto. Na sua casa, você joga o lixo no chão? Não, porque se você jogar o lixo no chão, a manhã vai dizer o quê? Vai jogar no lixo. Aí, não é lixeiro. Aí, se a manhã não diz assim. Então, por que você vai fazer na rua? Tudo bem. Ah, mas a rua não tem dono. Ai, e você é o quê? Um cidadão. Você vai querer andar numa rua suja? Eu não quero andar numa rua suja. Não é? Você tem que andar assim, para não pisar no lixo. Ah, isso é muito feio, muito ruim, né? Você fica com cuidado para não pisar. Então, ela não tem dono e tem dono ao mesmo tempo. Porque somos nós, o cidadão que passamos por ela diariamente. Então, somos também responsáveis pela manutenção. Assim como somos pela limpeza da nossa casa, pela rua também. Porque se você não joga lixo na rua, não vai ter lixo. A rua vai ficar limpa. Ah, tia, mas tem os garis que passam na rua para limpar. Tudo bem, maravilha, concordo. Tem sim. Mas não é porque tem as pessoas que vão limpar que você vai jogar lixo no chão. Eles podem limpar as folhas que caíram na árvore, porque a árvore não pode chegar lá e jogar suas folhinhas no lixo. Elas não andam, não é? Ela não tem essa consciência. Então, ela não tem consciência para sair de lugar. Mesmo ela sendo um ser vivo, ela não anda. Então, cabe a nós. Tomou refrigerante? Leva a matinha na bolsa. Leva no dia, anda com o saquinho. E aí joga no lixo. Ah, não tinha nenhum lixo. Ah, mas você botou no saquinho, leva para casa. Quando chega em casa, você joga no seu lixo. Mas já está ajudando bastante. Então, assim, cada cidadão faz a sua parte. Não é porque o governo não fez, o presidente não fez, o vereador não fez, o prefeito não fez, que a gente vai deixar de fazer a nossa parte, não é? O importante é a sua consciência. Eu fiz a minha parte. Cada um que procura fazer do melhor jeito. E a gente está fazendo isso para quê? Para o bem do nosso. Nós todos. Porque nós estamos cuidando do nosso planeta, do meio ambiente. Vem, meus amores. Então, ó. Fique com Deus. Cheiro no coração. E daqui a pouco a gente volta, sabe com o quê? Com uma historinha em época hoje. A historinha sobre a solidariedade. Porque solidariedade não tem tamanho. Vocês vão ver isso daqui a pouco, tá? Então, faz o seguinte. Faz o banheiro. Faz a mãozinha. Toma a água. Come alguma coisa. Depois vocês vão, tá? Para a nossa aula. Beijo.